Começo da manhã, finalzinho ali da madrugada, cinco e pouco, um homem num carro de passeio, vindo ali pela Alameda Contorno, não se sabe se ele dormiu, se ele passou mal, se ele estava sob efeito de bebidas alcoólicas, o certo é que em uma alta velocidade ele atravessou, veio de lá, atravessou a avenida, as duas partes, bateu ali no canteiro central com muita força. A gente vê aqui a marca da parte de baixo do carro, bateu aqui no meio fio, veio por aqui o carro, uma pilastra igual a essa aqui, só ficou só o entulho, a marca de demolição, ele destruiu essa pilastra, o carro foi passando por aqui, agora a gente tem aqui esse pedaço de madeira aqui para sustentar, a gente olha aqui em cima, na verdade tinha uma viga também de madeira aqui bem mais grossa, o carro levou a viga e olha só onde ele veio parar, olha só a situação desse acidente, felizmente o motorista que ocupava aí o carro estava sozinho e só teve um ferimento leve na cabeça, vou pedir para o Sidney Almeida entrar aqui para mostrar, para a gente ver como é que ficou aqui o barzinho, o estabelecimento pelo lado de dentro, a quantidade de tijolo, material, praticamente foi uma demolição, foi um acidente que veio com muita força, a gente percebe, olha só como ficou danificado o carro, o carro praticamente acabou, na hora foi um susto danado, vou chamar o Sidney Almeida, vem cá, para a gente mostrar aqui como é que ficou, olha só, a quantidade aqui de entulho, de tudo que ficou destruído, as duas portas ficaram praticamente inutilizáveis, destruídas, o Matheus é proprietário do estabelecimento, ele vai contar para a gente sobre esse susto, como é que foi tudo e como é que foi o prejuízo que fica, né Matheus? Por volta então das 5 e meia da manhã, a vizinha que mora aqui no fundo, ela me ligou, falando que tinha acontecido um acidente, eu peguei e vim para cá e deparei com isso, o cara literalmente veio muito correndo, atravessou a pilaça e entrou aqui dentro, e literalmente acabou com o meu bar, é o único ganha-pão meu, meu e do meu irmão, né, que somos eu e ele, eu e ele pedi em sócio, acabou, o prejuízo é enorme, como vocês podem ver, e esperar na mão de Deus, vamos ver o que vai dar. O rapaz que bateu aí, o senhor, na verdade é um senhor, né, de 67 anos, o que é que ele alegou, como é que foi? Ele chegou aqui agora há pouco, falando que passou mal no volante, e que desmaiou no carro e não viu o que fez, ele foi recolher a consciência no Hugo. A equipe técnica esteve no local, foi feita a vistoria, e de pronto, após a análise, pugnou pela interdição total do estabelecimento, e agora à tarde é que irão fazer o relatório de situação e de caracterização do imóvel, para decidir se será um indicativo para demolição ou reparos, né, haja visto que toda orientação que precisa ser feita para o proprietário do estabelecimento será dada pela defesa civil, né, caso seja possível reforma, que um profissional técnico avalie a situação, e se caso for ser para a demolição, que também seja realizada por equipe especializada. Legenda Adriana Zanotto